Oi pessoal, oi Reginaldo, vou apresentar para vocês o estande da Isovere e da Ecopon, aqui na Paycon. A placa também está com a gente, mas eu vou falar um pouquinho da Isovere primeiro. Reginaldo, lembra que você fez um vídeo sobre os painéis acústicos? Aqui nós fizemos um painel mostrando algumas cores que é possível fazer composições. Então esse painel é um absorvedor acústico que melhora muito a reverberação do ambiente, ele reduz o eco, sabe, do ambiente, e essas 16 cores você pode compor de diversas formas. Aqui também nós estamos mostrando um produto que é o lançamento da Ecopon no Brasil, são esses solos que também são absorvedores acústicos e que tem um design super contemporâneo. Então quando a gente pensa naqueles ambientes open space, essa é uma solução ideal que você reduz também o eco do ambiente e melhora muito o conforto acústico para as pessoas. A placa que também está aqui conosco trouxe um sistema drywall, já com o alfélt aplicado. O alfélt também é um produto da Isovere, é uma lã de vidro e que hoje já tem a tecnologia 4+. Então é uma lã de vidro que tem uma maciez melhor ao toque. E a Tamara vai falar um pouco das novidades da placa aqui na Paycon. Olá, eu vou apresentar um pouco dos produtos da placa para vocês, algumas soluções que a gente trouxe para a Paycon, né? Então como a própria Marcela já falou, a gente trouxe um sistema aqui de paredes, onde a gente apresenta uma nova placa, que é a placa FONIC. Para vocês terem uma ideia dessa dimensão de isolamento, eu vou simular aqui agora o isolamento da caixa que a gente está utilizando basicamente. Um montante com o alfélt dentro e uma placa FONIC de cada lado, junto com a banda acústica. Então, isso foi uma demonstração do quanto o nosso sistema, né? E a composição do sistema Drywall Isola. E essa é uma outra linha de produtos que a gente trouxe para a feira também, que é a linha de forros acústicos, né? São placas de gesso perfuradas. E a linha Rigitone, que a gente tem 4 opções de placas, cada uma com a sua estética e desempenho. E também a gente traz para a feira a linha Chipitone, que é a parte de forro de gesso também perfurada, mas com uma perfuração diferente. E também a gente traz para a feira a linha Chipitone.